Música Eu quero que você venha colocar umas patrilheiras, patrilheiras, miséria de vidro no meu quarto. Você vem quando? Uma patrilheira, lera, 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 lera de vidro. Vem quando colocar? A consideração, mas não tá ruim não, vi isso aqui não, desculpa aí, muita picanha, muito caranguejo, muito escola e muita ragne. Não é ragne, né? Sei lá. Eu só perguntei, neguinho, na boa, se alguém podia me colocar como a de menina, a de menina, a de menina, a de menina astro do grupo, entendeu? A de menina astro, a de menina astro, sei lá, com uma febre, é esse nome? Só isso, pai. E minha gente, abriu um Sunbley, eu acho que é Sunbley, eu não escrevi porque, pra não passar vergonha, né? O Sunbley, aquele da televisão, abriu ali perto do todo dia. É massa, sabe assim? A gente podia ir pra lá também, né? Comer um hambúrguerzinho, alguma coisa assim. Agora é bom, viu? Red Live e o Rodeipá é top. Só quando eu tomo, com só alergicamente alérgica, essas coisas, só pitum mesmo eu tomo. Tchau, manhã! Pode entrar aí. Tchau, manhã! 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 Tchau, manhã!